Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os membros do Governo. Sr. Ministro, eu tinha aqui duas ou três questões para lhe colocar. Uma, imaginará que seja, sobre o Rio Tejo e venho repor as perguntas que já foram feitas sobre o famoso Grupo de Trabalho e sobre o relatório desse Grupo de Trabalho. O Rio Tejo está mais calmo, a poluição baixou, que é à vista de todos, é visível, passa o plenasmo, mas importa garantir que o problema não se vai agravar no futuro e que o percurso de recuperação seja estável e gradual e que no futuro voltaremos a ter um Tejo despoluído como tivemos há muitos anos atrás. Mas, Sr. Ministro, relativamente ao Rio Almonda, o outro problema do Distrito de Santarém, eu sei que o Governo tomou algumas iniciativas para tentar perceber qual era aquele problema. Eu queria saber se já há alguma conclusão e também saber se o Governo, neste Orçamento de Estado, tem previsto alguma verba ou algum financiamento que possa ajudar a reduzir os danos causados pela poluição nesta zona do Conselho de Torres Novas e da Golgane também ali à volta e também para poder apoiar as empresas a fazer a sua própria reabilitação, porque parece importante. Relativamente ao Distrito de Santarém, relativamente às ETAres, que são da responsabilidade das águas do Juíval do Tejo, o Governo anterior fez vários investimentos importantes, o Sr. Ministro até já inaugurou alguns deles, mas também há muito por fazer e eu queria saber se o Governo vai manter este ciclo de recuperação de investimentos, correndo a fundos comunitários, porque em concreto no Conselho, que eu sou original, nação, há vários investimentos já previstos e anunciados, mas há duas ETAres, que são as da Urtiga e de Cardigos, que segundo sabemos, terão um concurso lançado em breve de concessão-construção, concessão-construção, que é muito mais rápida, é muito mais eficaz e terá as obras iniciadas muito mais rapidamente. Gostava de saber se isto é verdade, porque do plano que foi anunciado, precisamente estas duas são aquelas que não estavam incluídas e queremos perceber qual é a questão. O Sr. Ministro terminava dizendo só também, e pedindo a sua atenção, para a questão das barreiras de Santarém, que merecem o acompanhamento do Governo, há novas fases de investimento que são necessárias e são expectativas para o governo. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João.